e amanhã diz muito frio as temperaturas por aqui despencou e a chuva parou mas está muito frio e hoje a temperatura não passou agora já são quase 11 horas e está a 10 graus gente muito frio a madrugada foi bem gelada e as suculentas aqui estão lindas e maravilhosas e bora ver como elas estão por aqui está pegando o solzinho que lindo está os brotinhos da minha Vitor Kenny variegata choveu bastante por aqui mas agora as temperaturas abaixou muito e o solzinho voltou esse final de semana vai ser de bastante frio mas de sol e as suculentas agradecem por mais que elas gostam de chuvas mas elas amam o sol e as cores por aqui estão lindas que coloridas que estão elas muitos estão começando a brotarem começa a afterglow olha o centro dela dá para ver que está brotando essa Aquarius Red também essa aqui é uma híbrida também está brotando então elas estão em pleno desenvolvimento essa aqui é a Quiveria de Itália todas estão maravilhosas essa aqui parece um botão quer dizer uma pétala de rosas maravilhosas essa está com florzinhas então depois de muito dia de chuva solzinho está apareceu mas muito frio as suculentas estão lindas estão agradecendo esse solzinho olha que maravilhoso gente essa é uma pálida muitas estão floridas qual é a coloração que tem essa Vampire Red ou Zesta tem vários nomes para ela essa aqui Cristator tem várias rosetinhas ali que está normais essa aqui é a Quiveria Runione Macabeana ela está ficando bem monstruosa olha como ela está cheia de gotículas de água aí no centro deu aquele famoso soprão para tirar do centro que com solzinho agora pode ser que ela acaba queimando olha que linda que está a floração um lindo buquezinho da Equiveria Shangri-La essa aqui está com muitas brotações florzinha vai sair aqui estão lindas essa é a Equiveria Bembeides essa é a Alba Aloha ou suculenta bonita gente é linda essa daqui esqueci o nome é a gente esqueci o nome a Nova Galaxiana ela fica bem grandona mas ela está numa latinha então ela está conservada pequena ainda essa aqui eu plantei há pouco tempo já está já está enraizadas e com muitas brotações olha estão saindo como diz da dormência essa é a Equiveria Big Green agora começando o final do inverno já começa a dar sinais de crescimento às Equiverias muito bonita gente algumas ainda não está mas muitas já está começando a brotação essa aqui é uma híbrida de unione unione não de gente me deu branco agora ai não consigo lembrar o nome gente muito linda a floração aqui é a Equiveria Laurence são bem bonitas essa aqui está com tanta brotação a gente está caindo ali vou ter que arrumar alguma madeirinha alguma coisa para não colocar ali para segurar o tronco dela por tantos brotos que ela está está muito cheio olha quanta brotação aqui nesse tronco está muito muito brotada vários brotinhos lindo esse é o Cotiledon Opila essa é o White Snow Cristata é muito frio gente muito frio mesmo cores lindas coroa de flor linda que está nessa mamilária que linda gente ela está pendente olha só aqui tinha um cacto deixa eu ver se foi nesse não nesse aqui tinha um cacto aqui apodreceu ele deu ferrugem mas logo depois eu replantei nesse pazinho mas ele morreu esse está cheio de ferrugem só que os brotinhos estão saudáveis essas plantinhas de sombra estão com muitas flores são bem bonitas muitas mudinhas olha quantos brotinhos muitas plantinhas estão maravilhosas com muitas brotações novas estão um espetáculo as calícias as calícias o arraste florais então por aqui estão tudo bem nessa chuvarada que teve aí nenhuma plantinha aconteceu nada porque por aqui gente teve muitos lugares que teve muito vento derrubou poste é aconteceu vários vários problemas aí na em algumas regiões mas graças a Deus por aqui foi tudo bem teve alguns dias que atrovejou muito mas vento em si foi bem tranquilo não teve vento nenhum foi bem bem tranquilinha a chuva por aqui graças a Deus mas muitas regiões o pessoal sofreu muito com muita chuva e vento granismo Rio Grande do Sul foi um lugar que teve bastante de granismo aqui na região das praias teve muito vento as ondas foram muito altas mas por aqui foi graças a Deus foi bem tranquilinho então esse vídeo foi só mostrando um pouquinho delas como está e espero vocês no próximo vídeo gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau meus amores grande beijo para todos vocês tchau 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 tchau